A chinesa State Grid Brasil Holding venceu o leilão hoje na sede da Bovespa em São Paulo para a transmissão da energia a ser gerada pela hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. As estações e linhas de transmissão vão conectar a usina no norte do país com o Terminal Rio, na cidade de Nova Iguaçu. O leilão teve um único lote com aproximadamente 2.550 quilômetros de linhas de transmissão. O grupo chinês State Grid Brasil Holding foi o vencedor. Arrematou o lote ao aceitar receber remuneração anual de R$ 988 milhões, valor 19% menor, frente ao máximo estabelecido pelo governo, R$ 1,2 bilhão. Essa diferença, conhecida como deságio, gera economia aos cofres públicos. A receita pela prestação do serviço começa a ser paga à transmissora, a partir da entrada em operação comercial das instalações. O objetivo do grupo é utilizar a capacidade de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A previsão é que sejam gerados quase 17 mil empregos diretos e investimentos de R$ 7 bilhões. As obras vão ser realizadas em cinco estados, Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O prazo de conclusão das obras é de 50 meses, o que representaria início de operação a partir de dezembro de 2019. A concessão vai ter o prazo de 30 anos, a contar da assinatura do contrato, prevista para o dia 2 de outubro deste ano. A importância de Belo Monte é fundamental, é uma usina de 11 mil e poucos megawatts, com uma energia garantida grande também, e no período úmido ela tem uma capacidade de geração de toda a sua potência. Isso faz com que traz mais segurança para o setor energético brasileiro. Somados os leilões de transmissão deste ano, a previsão da Anel é um volume de investimentos de R$ 42 bilhões. O crescimento do mercado brasileiro continua forte, aquela quantidade média de crescimento de 3% a 4% ao ano no setor elétrico tem se mostrado bastante confiável. A Anel aprovou a realização de leilão no próximo dia 26 de agosto para a contratação de 11 lotes de empreendimentos, de transmissão de energia elétrica, investimentos de aproximadamente R$ 8 bilhões. Vão ser licitados quase 5 mil quilômetros em linhas e subestações a serem construídas nos estados de Alagoas, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. Mato Grosso, Pará, Pnp. Obrigado.